... Vinícius, eu vou pedir que você conte também para a gente detalhes de medidas de desburocratização que foram anunciadas pelo presidente. Pois é, o presidente também falou sobre essas medidas quanto ao trânsito. A intenção dele é facilitar a vida das pessoas, tanto cidadãos comuns, e também disse em referência aos caminhoneiros, aqueles principalmente que transportam cargas. A gente até preparou um esquema para mostrar para vocês aí. O presidente não deu datas, apenas anunciou o que pretende fazer. A primeira mudança seria quanto à Carteira Nacional de Habilitação. Ele acha que essa Carteira Nacional pode ter mais tempo para ser renovada para os jovens. Hoje, todo mundo tem que renovar a carteira a cada cinco anos. A visão desse novo governo é de que isso não é necessário, no caso dos mais jovens, ampliar a validade da carteira de motorista. Tem também o fim da obrigatoriedade das aulas de simuladores de direção nas autoescolas. Isso foi implementado em 2015. É importante lembrar que agora o Denatran e o Contran estão vinculados ao Ministério de Infraestrutura. E aí, eles pretendem acabar com essas aulas de simuladores obrigatórias. Segundo o ministro Tarsísio, ele disse que em evento recente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, que essa medida foi tomada ali em 2015, mas que é uma medida desnecessária, que veio atender outros interesses, tratou a medida como um lobby, como uma máfia, que foi implementada só para aumentar custos. E aí, também, quanto aos caminhoneiros, esse governo pretende fazer medidas que afetem a vida deles, que sejam até extintas ou revistas. Uma delas é a exigência de adesivo de registro de transportadores de cargas. O governo entende que isso é um custo a mais, sendo que isso pode ser monitorado eletronicamente, que não existe necessidade disso. E também, quanto às placas dos caminhões, placas que sirvam não só para uma identificação simples, mas que também evitem clonagem e que aumentem o rastreamento, e que elas sirvam como um instrumento de segurança e revisões também no emplacamento dos veículos, dos caminhões que transportam carga. São essas as medidas anunciadas. Não tem data, mas o presidente anunciou tudo isso hoje, no futuro próximo aí, Leila. Muito obrigada, Vinícius.